E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, mais um episódio aqui da nossa série Heróis PVP e hoje eu não tô sozinho, eu tô aqui com o Kibox Falei Vitor Neirus, aqui é o Kibox E hoje galera, a gente tá aqui no episódio muito legal, porque hoje o tema vai ser Flash vs Deadpool E Kibox, eu já vou vir no sorteio e eu peguei o, 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 Deadpool E você vai ser o Flash Eu peguei o herói que tu mais gosta, o Flash Troca comigo Eu vou trocar, vai Eu vou trocar porque eu sei que o Pedro é muito, mas muito, mas muito fã de Flash Sim galera, eu sou muito fã do Flash, meu Deus do céu, eu juro, eu amo muito o Flash Galera, é o seguinte, pra quem não sabe como essa série funciona Basicamente a gente tem que fazer o seguinte, pessoal A gente tem que quebrar o Totem do inimigo, que é aquele lá E se a gente juntar diamante com a Luck Block que a gente tem que abrir A gente basicamente compra a armadura do herói e também compra a picareta pra quebrar aquele Totem ali, beleza? Então é basicamente isso que Box, você tá ligado meio que como que funciona, né? Demorou mano, já tô mais do que preparado aqui Então demorou, vai lá pro seu lado que é lá na Frentão, lá do outro lado lá Eu já tô aqui no meu pra gente pegar os diamantes, galera, vamos que vamos Que Box? Oi Você tá ligado que eu sou bom, né mano? I am the fastest man alive Galera, eu pedi pra trocar porque eu amo o Flash, tá ligado? Eu amo o Flash E pessoal, seguinte, eu tenho dois avisos pra vocês, três, sei lá quanto aviso Mas é, é o seguinte, ó Aí na descrição tem a loja do canal, então compre camiseta, boné, mousepad, tudo do canal, caneca Então acessa a loja do canal E também tem minhas redes sociais, me segue em Instagram, Facebook e Twitter E também se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo Eu tô postando três vídeos no dia, 1h67 da noite, 9h da noite E hoje teve um vídeo bônus, 11h30 da manhã, se você não viu, vai lá e assiste E galera, seguinte mano, eu tive o sininho pra não perder nenhum vídeo E também eu tenho um canal de vlog, vai lá e se inscreve Porque hoje isso é uma trollada muito épica lá com o Orion, às 6h30 da tarde Tá épica, né que box? Tá muito épica, muito épica Então tá, já tô começando a abrir aqui, mano Já tô começando a abrir aqui, pra mim já é pro começo Você vai pegar meus dimes e te matar, véi Ah, vai sim, eu quase soltei um spoiler aqui da trollada Mas eu fiquei lá, mano É, não pode, não pode Ah, eu tô caindo no infinito, Pedro Dá spawn point Ah, não avisou, tinha que avisar não Ah, mas você é burro, você vai no lugar sem dar spawn point Aí, 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 tu perdeu os itens? Quem, eu? Aham Não Hum, entendi, tô indo lá pra minha ilha Opa, isso aqui é bom Isso aqui é bom, vai Não, na verdade, isso aqui tem como fazer isso aqui, deixa eu ver Não, não tem Ah, eu tô bem triste, que box Ah, mano, para com isso, não fica triste não, Pedro Opa, isso aqui é bom O Dash, mano Verdade Mas o Deadpool não é fraco também não, galera Eu só tô com o Flash Eu troquei contigo porque eu sou muito fã do Deadpool Sério? Aham E eu sou muito fã do Flash, mano Qual o Deadpool? Caraca, então você curte muito o Deadpool, véi Tipo, eu sou muito o Deadpool Galera, comenta aí como vocês preferem Deadpool ou Flash? Ah, o poder do Flash é muito mais louco, né Mas o Deadpool é engraçado, tipo É, mas o Deadpool não morre, o Flash morre É, não O Deadpool morre sim Sério? Sabe disso? Exatamente Ele não é imortal? É, até um certo ponto Foi o Thanos que amaldiçoou o Deadpool Porque ele tava namorando a morte Que é a namorada do Thanos Sério? Então, só ia imortal até o Thanos querer Não, o que me falaram foi que o rei da morte que fez isso com ele Não o Thanos Não, sério? Foi o rei da morte? É Galera, qual que é a história da Deadpool, mano? Comenta aí Agora eu tô curioso Porque eu tô confuso E agora eu estou curioso E quero saber sobre essa história Cara, tá vindo diamante pra você Que aqui não tá não Já tem o diamante já Ai, meu Deus Pera Deixa eu vir aqui Abriu ela aqui, bloco Tá tenso, galera Não tá vindo diamante pra mim, véi Não tem diamante, mano Eu sou muito sortudo Viu? Isso que tá fazendo é o Deadpool Caraca, velho Eu tô caindo no infinito Eu sou a diamante quadrada Eu não disse mal a ponte Sai daqui Que box, eu vou te matar Eu esqueci, mano Deixa eu voltar pra lá Agora vou Eu tô ficando triste Juro que não tá vindo, Dima Mas sabe por que eu não morri, Pedro? Ah Parabéns, mano Deadpoolzinho Voltando pra ilha Como é que tá aí, Pedro? Um cocô, véi Nada, nada, nada Nada, nada, nada Galera, vai deixando um like nesse vídeo Porque é muito importante Seu like Seu comentário e tudo mais E é nóis Tamo junto Mano, eu duvido a galera Bota um recorde de like nesse vídeo Nossa, se tiver 10 mil likes Eu vou ficar muito feliz, galera 10 mil likes Galera, se tiver 10 mil likes O Pedro diz que vai trazer O melhor de todos Vai trazer só os heróis tops Sim Galera, comentem temas Que vocês querem ver aqui de heróis Que eu vou ser também feliz pra caramba Que vocês vão me ajudar muito Que tu que era Subi Tá, o que box Não tô com diamante não Cê tem quanta dima aí? Eu tenho 9 Jesus, é agora Ah, mano, não veio também Ai, ai Mano, juro Não tá vindo o dima Não tem como bater no Bob, não? Cara, não sei Ai, ai, ai Ah, mano Dificulte 0 Dificulte 10 Meu Deus, é mais Explodiu até meu luck block aqui, mano Nossa, eu tô azarento, hein, mano Não tenho nada E eu, velho Eu não tenho diamante Eu tenho 9 Chora pra nós Sério? Uhum 9 dinas É agora Mano, não vem diamante Pra mim Eu posso usar a picareta diamante Que vem na luck block? Pode Meu Deus Você vai ter que me emprestar ela Hum, por que eu vou te emprestar ela? Porque não vem diamante Não vem nenhum diamante pra mim, cara Você não quer salvação minha Nossa, mano E se eu não quiser fazer uma batalha justa Eu quiser, tipo Ah, só vou ganhar Não, aí você é noob Nossa Eu vou te emprestar porque eu não sou noob Porque eu até ganhei mais dima agora Sério? Uhum Caraca, velho Essa aqui você ganha Você ganha essa partida, certeza Porque eu não tive sorte alguma, velho Caraca, eu tô de cara, galera Não veio diamante pra mim, mano E olha que eu botei muita luck block Um porcentagem, tá ligado? Sério? Sério, mano Caraca Nossa, eu tô achando que eu tô na sua ilha, hein Que você falou assim Ah, eu vou colocar minha ilha melhor do que do kibox Porque só tá vindo dima, ó Viu de novo Meu Deus do céu, velho Eu só posso comprar armadura, só Uh Tô vivo Calma Tenho bastante dima Sério? Acho que já dá pra mim comprar, hein, Pedro Kibox, seguinte Me dá essa picareta Me dá a picareta lá que você pegou no lucky block, mano A de dima? É, tô indo aí Ah, mano, eu tenho que ver, né Se você vai merecer Pô, cara Salva o velocista escarlático Mano Eu só vou te dar esse Aqui, ó, dá aí Tô aqui, ó Essa picareta de dima Até ajuda você aqui, ó Eu gosto do flash Já tá com a armadura do flash? Já, dá aí Caraca O cara já tá com a armadura do flash Então, aí Vou ser justo Beleza Mano Que? Você não me matou Quem, eu? Ah, eu ganhei uma picareta de um idiota, hein Zuei, né Tá bom, vai, vamos Mano Vai lá comprar Eu ajudei o Pedro E ele fez isso comigo Eu não esperava isso de você, Pedro Não, mas eu não quebrei Eu fui brincando Tava quebrando Eu vi tu quebrando Mas não quebrei, você acha que ia quebrar? Quebrou, sim Nem esperou comprar a minha armadura Compra logo Tô comprando Compra a picareta Dura que a picareta dele é encantada, galera Aí ferrou pro meu lado, velho Jura, aí ferrou muito E essa espada aqui Ah, compra se quiser Eu acho que eu virei o Deadpool Eu acho que eu virei Ah, não Não, maldito Ai, caí no void Ih, bem feito Cai também Pera Vamos, galera É a nossa chance, velho Eu lembro E aí, Deadpool E aí, mano E aí, Deadpool Tudo jóia Tudo joinha Eu lembro que o Deadpool tem algum poder Só não sei qual é Não, dropei minha espada Cadê você? Cadê o Pedro? Você tá achando que eu vou dar uma de tonto aqui? Ah, mano Vai ser impossível aqui, Box Eu tô tentando descobrir os poderes do Deadpool Duro que o Deadpool é muito OP, galera Eu devia ter aceitado o Deadpool, velho Como é que o Deadpool faz? O Deadpool não faz nada Sério? Sim, eu acho que ele transportava, mano Mas aqui não tô fazendo nada Isso é injusto Por quê? É sim, mano É muita justiça Será que se eu te bater com essa picareta aqui Você morre? Não morre Não morro Pô, que vó Que você tá muito chato Mano, eu quero ganhar Vai, eu vou ganhar isso aqui Sei que o meu personagem é um dos melhores Ah, eu me ferrei muito nesse episódio, juro Não peguei nenhum Dima Nada Eu tô bem triste, mano Juro Pedro Pedro O quê? Ah, você aprendeu, né? Aprendi Tu não queria me ensinar, né? Não Vai pra minha ilha, parça Não Sai Mano Você sabe que você não vai chegar aí Mano Mano Cadê? Sai Você não vai Não vai Sai daqui Deadpool O que você tá matando com hit? Já morri Tá roubando Tá roubando Morreu nada Tá aí Para de focar Deadpool Ai Mano Para, para, Pedro Para, 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 Pedro Para Mano O Pedro tá chato, mano Cara Sabe que eu tô puto? Que a picareta é uma porcaria Eu já sei Eu já sei Não, não, não Ah, ele vai ganhar Ele vai ganhar Ele vai ganhar Minha picareta leva um ano para quebrar Um ano, um ano, um ano Eu não tive sorte com o diamante Cadê? Cadê o negocinho dele? Não, 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 não Vai, senhor Pedro Vai, senhor Pedro Vai, Barry Tô quebrando Vai, Barry Não Cai Mano, eu nunca vou te quebrar, sério Vai demorar muito Vai sim Vai sim, Pedro Ó, o Pedro tá trollando Não Não, trollador Trollador Meu Deus Mano, por que você tá matando com hit, Pedro? Não Não Eu morri Não, eu morri, velho Eu sei que você tá vivo Para de fingir, mano Você acha que eu minto pra você? Mano Mano Mano, sai daqui Vai pra minha ilha Para de roubar Vai pra minha ilha Mano, você tá me matando com hit Ué, eu sou o Flash Mano, meu Flash não mata com hit, não Para que caia também Para que caia Ah, mano Olha isso, mano Tá roubando Ih, que ódio, velho Aê Meu Deus O duro é que eu botei meu speed muito rápido Calma aí Deixa eu ver aqui Boa Tá normalzinho agora? Ô, Kibox Oi Você não vai me atacar não, amigo? Ah, eu não sou disso, mano Caraca, você morreu pro Creeper Mano, eu nasci no nada Vou ter que te dar TP Então tá Ai Kibox Vão um time aí, cara Que mané time, velho A gente é contra Mano, ferrou, juro, galera Tá muito tenso Tá complicado vencer do Pedro Primeiro, ele tá roubando Ah, eu que tô roubando Tá me matando com hit, mano Nunca vi o Flash matar Ah, eu caí no Void, velho Caraca aí, por que que eu fudir de tu? Caraca, tá tenso, galera Juro que tá muito tenso isso aqui, velho Eu não sei o que é mais ruim Isso aí ou isso é tu? Não, eu sou bom, mano Tô caindo no Void Tô nervoso Kibox, rusha na minha ilha aqui Eu quero ação Eu tô tentando, mano Mas o Deadpool insiste em cair Sério? Insiste em cair Olha só Vou lá dessa vez Não chegou A gente vem aqui Kibox Oi Tudo bem? Tá rushando, amigo Não Tô aí O único problema é que a minha picarita vai demorar um ano pra quebrar uma obsidian Ai, Pedro O que que foi, Kibox? Quebrou E eu buguei no bloco Mano, para! Eu não Sai de mim Não Olha só Já entendi Já entendi o que eu tenho que fazer agora O que? O que? Vai, galera Tá quebrando aqui, Vox? Eu? É, tá quebrando, viu? Você acha que eu tô quebrando? Acho Nossa, minha picarita é muito ruim, cara É muito ruim Fazer o que, né? Eu não tinha nada de Dima, velho Quem não tinha nada de Dima? Eu Oxe Falta quanto pra tu quebrar aí? Nenhuma Aham, aham Nenhuma Falta umas duas aqui Já tá quase quebrando já, que eu conheço ele Tô nada Pedro, volta Tu tá com o bloco GG Não Ganhei Não ganhou Por que não? Não ganhou Por que não? Por que não ganhou? Já ganhei, já Ganhei Ah, agora ganhou Lixo mentiroso Ah, se eu ganhava mesmo Eu achei que eu tava mentindo Ganhei, galera Mano, venci aqui do Deadpool O Flash venceu ele Ai E, mano, é o seguinte, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês gostaram, deixa o like Porque é muito importante Se você é novo no meu canal Se inscreve Eu posto três vídeos aí no dia 1h67 da noite 9h da noite Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo E o canal do Kbox está na descrição E também na descrição tem minhas redes sociais Mas segue na Facebook Twitter Segue lá que eu vou curtir uma foto sua, beleza? E também, Jesus amado Ah, seguinte, cara Tem um canal de vlog Se inscreve lá É muito importante, beleza? Então é nóis Tamo junto Dá um tchau, Kbox Tchau, galera Valeu Valeu Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau!